Saudações, meu irmão, minha irmã. Hoje dia 15 de abril, sábado, tempo muito especial no nosso coração para louvarmos Maria de um modo muito particular. Bem-vindo, bem-vinda a essa benção da noite de hoje. Sinta-se na presença do Senhor. Curta aí o vídeo, por favor, desde já, para que ele seja levado mais adiante ainda. Não se inscreveu? Inscreva-se em nosso canal e compartilhe depois esse vídeo com outras pessoas, deixando aí também seu comentário, sua prece, a sua intenção. Daqui a pouquinho vamos abençoar a nossa água, que você já pode prepará-la aí, se já não preparou, tá bom? Eu quero rezar com você o Salmo 98 hoje. Um Salmo muito bonito, de vitória. Sobre a justiça de Deus, ele fala. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória, ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor, com acompanhamento de arpas e toquem música nas liras. Ao som de trombetas e cornetas, cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é com alegria no coração que nós invocamos, iniciando a nossa bênção formalmente com a Trindade Santíssima, que nos ilumina e nos protege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Invoquemos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ouçamos com muita atenção e piedade a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos 16, de 9 a 15. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando a ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a dois discípulos que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos e estes não acreditaram no que os dois disseram. Por último, Jesus apareceu aos onze. Enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anuncie o Evangelho para todas para todas as pessoas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a paciência de Jesus, hein, meu irmão, minha irmã? Quanta paciência o Senhor tem. Não creram, não acreditaram na sua ressurreição e ainda Jesus os envia para anunciar a palavra do Senhor, a sua palavra. Ainda Jesus, no meio dessa pouca fé, faz esse anúncio de que eles são continuadores do seu Evangelho. Confia que mesmo com a nossa fragilidade humana, nós temos a capacidade de levar a bandeira da nossa fé, a bandeira do amor do Senhor. Jesus confia, meu irmão e minha irmã, na sua fragilidade, lhe dando forças. Porque você tem fé e a fragilidade não é aquilo que vai colocar esse impasse na sua vida. Nós somos todos pequenos, frágeis, mas o Senhor assim mesmo. Mediante o nosso bom desejo do coração, mas tantas vezes nossa fé pequena, ainda confia que nós podemos realizar a sua obra, a sua vontade. Olha só, nesse Evangelho, Maria, Madalena, ela foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus. Ela falou para Pedro, para João, mas a palavra deixa bem claro aqui, nesse Evangelho de Marcos, que eles não creram. Os discípulos de Emmaus saíram anunciando o encontro que eles tiveram com Jesus no caminho para Emmaus, que ficava ali a uns 11 quilômetros de Jerusalém, mas os outros também não deram crédito ao que eles disseram. Eles só foram acreditar quando Jesus apareceu aos 11, porque Judas tinha se enforcado, eram 11. Nós vemos que, assim como eles ali, também é difícil as pessoas acolherem a palavra do Senhor e acolherem também esse mandato de Jesus para todos os batizados e de pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda a criatura, anunciar a grandeza do amor do Senhor a todas as pessoas. Só será possível isso acontecer como foi para eles quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, um encontro com a sua pessoa, um encontro de intimidade com esse mistério de amor do Senhor ressuscitado. A fé, meu irmão, a fé em Cristo, a fé em Jesus Cristo, essa certeza de que Ele age, de que Ele tem influência nas nossas ações, nos nossos, inclusive nos nossos sentimentos, no nosso próprio testemunho de vida. Isso será a bandeira que nós vamos erguer para que as pessoas, onde quer que nós estejamos, a quem nós encontrarmos, elas também queiram desejar, desejem a esperança que vem do Senhor e experimentem essa salvação que Ele proporciona. Por isso, Jesus, Ele vem à nossa vida a cada dia, na Eucaristia, numa bênção da noite como essa, nos seus momentos orantes, lá no silêncio do seu coração, quando você lê a escritura na sua casa, na sua cama, na sua sala, na sua cadeira. Sim. E todos nós podemos ter essa experiência do Senhor, desse Cristo ressuscitado, desse Jesus vivo. E, crendo, nós precisamos anunciar, mesmo sabendo da nossa pequenez. nós precisamos dizer do Senhor para as pessoas, mostrar que temos fé. A fé, meu querido, minha querida, ela abre tanto nossos ouvidos, como também nosso olhar, para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ouvir Jesus, que está muito próximo de nós, por esses momentos tão fortes, que Ele nos traz paz, que Ele sopra sobre nós o Seu Espírito Santo, que Ele nos dá a grandeza de poder falar em Seu nome e poder falar dEle as pessoas. Lembremos-nos que é somente pelo poder do Espírito que nós realmente nos tornamos verdadeiros anunciadores da boa nova de Jesus. É pelo poder do Espírito Santo, é pela nossa unção. Obedecendo a Sua ordem, vamos ser Seus discípulos. Deus, observando os Seus mandamentos, nós seremos Seus discípulos, nós seremos seguidores do Senhor. Por isso, é preciso cada dia pedir a Jesus, esse Cristo ressuscitado, que Ele abra nosso olhar, nossos ouvidos, nosso coração, para que nós possamos ter uma experiência forte dEle, singular. Que nós tenhamos esse propósito em nossa vida, meu querido, minha querida, de acreditar, acreditar mesmo, sem dúvida, aumentar a nossa fé pela nossa oração, crer que o Senhor está presente em nossas vidas, que Ele nos quer bem, que o Senhor age na nossa vida e na vida do mundo, que o Senhor quer que nós anunciemos o Evangelho para todas as pessoas, a todas as criaturas. Por isso, inclusive, nesse momento, eu quero convidar você a rezar comigo o credo, professando, professando a sua fé, mostrando o seu amor, mostrando que você realmente crê no ressuscitado, a posse dessa realidade concreta, dessa oração do creio, renovando-se e buscando no Senhor aquela força necessária para a sua vida. Reze comigo, com muita fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus está vivo aqui conosco, nesse momento. Eu creio. Amém. E é com muita fé que nós rezamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos pedir a bênção para a nossa água agora apresentada com fé diante do Senhor. Faça sua prece comigo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor, sois louvado, bendito e amado. Vós sonhos o Deus Todo-Poderoso de nossas vidas, fonte e origem de toda a vida. Nós vos suplicamos, por esta água agora apresentada diante de vós nessa benção da noite. Seja abençoada, para que assim confiantes possamos implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra todo e qualquer tipo de doença e incídia maligna. Concedei, Pai do céu, que por vossa bondade e misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que assim nos aproximemos sempre mais de vós com um coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Senhor, que todos aqueles que desta água tomarem, por ela forem aspergidos, ou mesmo, Senhor, os ambientes onde esta água tocar, recebam as graças necessárias com bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos beber a nossa água agora abençoada. Faça a sua prece. Enquanto você vai rezando, eu completo a sua oração, Dizendo, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da sempre Virgem Maria. Desça sobre você, sua família, todos os seus, alegria, paz, saúde, e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, curta agora e não se esqueça esse vídeo, tá bom? Compartilhe-o com outras pessoas. Lembre-se do nosso compromisso daqui a pouco às 20 horas. Obrigado por sua comunhão comigo. Fique em paz com uma vida cheia de bênçãos. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.